Pacote anticrime ganha apoio do STF e deve avançar no Congresso, como conta o Levi Guimarães. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a dizer que apoia a iniciativa de grupos do Congresso de se aprovar uma PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância e não descartou nenhuma forma de como fazer isso. Tramitam na Câmara e no Senado propostas de emenda à Constituição que pacificam o assunto. Mas Moro não descartou que o tema seja reincluído no pacote anticrime. O ministro defendeu que é possível alterar a norma sem mexer em cláusulas pétreas. Em vários países do mundo que tem a presunção de inocência, Estados Unidos, França, se entende de maneira diferente. Então há uma possibilidade de discussão do significado específico da presunção de inocência. Isso não afeta a cláusula pétrea. Moro se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apresentou nesta terça o texto final do pacote anticrime. Alguns pontos importantes que foram retirados pelo grupo de trabalho que tratou do tema, como o excludente de licitude, ainda podem voltar na visão de Sérgio Moro. O ministro também pretende enturecer a lei para quem faz parte de organizações criminosas. Você não consegue progredir de regime, obter benefícios prisionais, enquanto a pessoa se manter vinculada a uma organização criminosa. Qual que é a ideia? Não é manter mais gente presa por mais tempo, mas é sim uma norma de desestímulo à manutenção do vínculo com a organização criminosa. Mais cedo, Rodrigo Maia foi ao Supremo Tribunal Federal apresentar o texto ao ministro Alexandre de Moraes, cujas propostas enviadas ao Congresso em 2017 também foram incorporadas. Moraes elogiou o projeto. Nós vamos poder priorizar com inteligência, com recursos humanos e com segurança aos magistrados, às varas colegiadas, o combate à criminalidade organizada. O pacote anticrime deve chegar ao plenário da Câmara na semana que vem, nove meses após ter sido enviado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. De acordo com Maia, os deputados devem analisar um pedido de urgência para o projeto. Caso seja aprovado, ele passa a ter prioridade para ser votado pela Casa. De Brasília, Lefic Maranhos.